Saiba quais países cobram mais e menos impostos sobre o consumo. O governo brasileiro estuda a taxa de 25%, que seria uma das maiores. O governo Lula, esse absurdo, ele está fazendo isso aqui. Deixa eu botar esse vídeo aqui para você dar uma olhada nele. O que aconteceu agora é o Lula delegou o trabalho sujo. Ele delegou, falou, 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 ficou quieto, não concordou com a Glaze Hoffman, digamos assim, objetivamente ali no palco, não falou nada disso na comunicação dele, mas o fato é que ele delegou para a bancada parlamentar atacar o Campos Neto agora, e ele fica de fora. Ele delegou isso, só que se aumentarem a taxa de juros, porque no Conselho Monetário Nacional tem dois votos do governo e um do Banco Central, se aumentar, se diminuir a taxa de juros ou mesmo se aumentar a meta da inflação, isso pode gerar uma inflação e a inflação, como dizem os economistas, é o imposto sobre a classe mais pobre. Então fica... Aqui ele diz claramente que é o imposto sobre a classe mais pobre. Quando você paga 25%, esse que é o grande problema. O Lula que diz trabalhar para o pobre, o Lula que diz ajudar o pobre, o Lula que diz ser o pai dos pobres, gastou quase 400 mil em móveis, e agora ele dá um aumento de 18 reais, coloca impostos para quem ganha dois salários mínimos, e quer estar pensando em colocar um imposto, uma taxa de 25% no consumo. Cara, isso é um absurdo. Por que um absurdo? Porque nós podemos concordar, eu sou uma pessoa que não gosto muito do negócio de imposto, mas nós podemos concordar, que todo imposto tem que ser mais para o cara que ganha mais e menos para a pessoa que ganha menos. Isso todos nós concordamos. Se há de haver imposto, então o cara que ganha mais tem que pagar mais, e o cara que ganha menos tem que pagar menos ou até nada. Mas o que acontece? Quando você faz um imposto sobre consumo, todos estão pagando o mesmo imposto. O cara que é bilionário vai pagar 25% naquele produto, o cara que é pobre vai pagar 20% naquele produto. Então o que acontece? O Lula, mais uma vez, dá uma de Robin Hood reverso. Ele está roubando dos pobres para dar para o rico. Esse que é o problema. E as pessoas não estão vendo essa ridicularidade. Esse é o grande problema. Um dos grandes problemas. O bandido bêbado, mentiroso, que finge ganando os pobres. Vamos lá.